Para a gente é um prazer estar aqui trabalhando junto com a Prefeitura, com a administração do Prefeito Orestes. A Prefeitura se mostrou muito interessada, muito preocupada com as questões da cidade, de habitação, e muito ágil para tomar as decisões e resolver os problemas. Então, para a gente trabalhar num ambiente assim, numa cidade com a força de Valinhos, com a população de Valinhos, é um orgulho. Então, a gente está muito feliz de estar com esse empreendimento, sucesso, daqui nessa primeira fase. E agora a gente está ansioso, a obra já começou, e daqui a 24 meses nós vamos estar fazendo a entrega desse grande empreendimento e celebrando o ciclo completo aqui dessa parceria. Estou muito feliz, agradeço a Deus, que Deus é maravilhoso para nós, e eu consegui meu apartamento. Estou muito feliz e muito obrigado. Que Deus dê oportunidade para todo mundo que precisa. Entrega na mão de Deus e já deu tudo certo. Agora, comprando o nosso primeiro apartamento, nossa filha, Heloísa, vai ter o primeiro apartamento dela, já vai crescer numa casa própria. Obrigado. 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 Obrigado.